E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Sonic Heroes, eu lembrei da senha do canal, é incrível né? Então vamos lá aqui né jogar, eu sou o Brexon, eu acho que me chamam assim ainda, como é que vocês me chamam ainda? Roger? Roger não, pelo amor de Deus. Nada contra os Rogers, tá? Deixando bem claro isso. Vamos lá, é melhor jogar rápido, porque daqui a pouco eu tenho um curso. Vamos lá, não dá pra ter uma cardicine antes do... Ah, esquece. Vamos lá né, jogando aqui. Team Dark, vamos jogar esse jogo aqui incrível, que... Nossa, eu já falei, vamos jogar aqui umas 5 vezes, mas vamos jogar esse jogo aqui incrível, que eu odeio, mas gosto ao mesmo tempo, mas é pura nostalgia. Porque esse jogo aqui, ele... Sabe... Conforme eu fui jogando, eu fui percebendo umas coisas nele, que eu fiquei tipo... Ah não, sabe? Então é isso aí. A resolução tá um pouquinho melhor hoje. Eu acho. Espero que não trava. O que tem dessa, eu tenho que ficar olhando pra trás toda hora, pra ver se não vai trava. Meu Deus do céu. Ah, eu não tenho com o card, porque era pra ter uma cutscene. Mano, rapidão, eu vou assistir. Por que que a chuva não... Ah, esquece, eu vou assistir aqui o meu vídeo aqui rapidão, só pra ver se... Se terminou com a cutscene. Tá, teve sim, teve a cutscene, beleza. Ah, é muito, muito bom saber disso, na verdade. Nem pra cortar o vídeo, eu sou todo antiprofissional. É isso aí, com o tempo vai passando, eu fico menos profissional ainda. Profissional é uma palavra muito forte, né? Pra descrever esse canal aqui. Cara, a resolução tá bem boa, na verdade. Incrível, mano. Isso aqui foi um puta upgrade, essa placa de capítulo, que já tem um ano, mas pra mim ela é nova. Foi um upgrade bem legal. Vamos lá, né? Daqui a pouco eu tenho curso. Já falei isso, não? Por que que a minha memória é assim? Não tem que ver isso, cara. Eu... Real, cara. Não era... Sou meio novo demais pra ser assim. Sou muito novo, na verdade, pra... Ser assim. Sai, sapo. Nada contra sapos, né? Porque eu gosto de todos os sapos. O que é isso? O cara me viu e cresceu, entendeu? O cogumelo me viu e cresceu. Que história é essa, mano? Vamos lá, né? Um desafio menor é assim, o primeiro. Olha o segundo. Por que que a peça do jogo caiu aqui? Tá, vou pra Rouge. Por que que esse jogo é tão complexo? Ele não tem nada de mais, cara. É um jogo linear, sabe? Tem negócio de upgrade. Enfim, vou parar de reclamar. Porque vocês me veem reclamar desse jogo o tempo todo. Eu acho que vocês já estão enjoados, já. Então, vou parar de reclamar. Ah, não, não. Nem vou perder tempo, cara. Só vou. Olha isso, sapo. A chuvinha até que era legal. Ela é bonitinha até, na verdade. Era pra... Isso. Por que que eu não tenho sombra aqui? Eu tento não falar mal desse jogo, mas não dá, gente. Foi mal, foi mal. Eu juro que eu tento. Se ele morrer aqui, eu vou ficar bem triste. Tá certo, tudo certo, tá certo. Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá. Muito foda ter lembrado a cena do canal, cara. Eu tava aqui, né? Só pra deixar bem claro, é piada, tá? Eu não esqueci a cena do canal. Eu só pausei porque eu não tava com vontade de gravar mesmo. E eu tava fazendo outras coisas da vida. Tipo, vivendo de verdade. Fazendo coisas... Mentira, essa parte é mentira. Não tô nesse estado ainda. Gostaria de estar. Né? Esse que é o certo que você tem que fazer da vida. Fazer coisas de verdade. E não gravar um videozinho pra internet que ninguém vai ver. Ahm... Ah, eu consegui a Team Blast. Vamos lá. Por que que eu falo vamos lá toda hora? Tô doido, cara. Aí, o Yulji 100% opada. Tá, aí ele tá trancado, então. Se eu conheço esse jogo, eu tenho que matar aquela tartaruga pra poder liberar. Ah, legal, hein? Tchau. Aí, liberou isso. Isso aí. Até que essa fase é bem bonita. Tirando aquele fundo ali. Esse fundo tá bem feio. Aquele fundo. Será que foi tirado de algum lugar? Tipo, daqueles bancos de imagens? Porque depois que eu descobri a magia de... De jogo que fica tirando imagens de banco de... Fica tirando textura de banco de imagens, eu fico em choque, cara. Se você descobrir o tanto de textura que o Super Mario 64 usa... De banco de imagens, você vai ficar em choque. Agora, todo jogo eu me pergunto. Será que eles fizeram do zero? Acho que fizeram essa aqui, ó. Tá vendo esse negócio todo quadriculado? É coisa de sonho. Grama quadriculado. Olha, vai arriscar, vai arriscar. Nossa, é de prima. Textura ficando. Olha, eu não falei mal. Eu só fiz uma observação. Inclusive, essa coisa é de Playstation 1, cara. Textura fica ficando. Cara, eu tô com 37 vidas. Legal. Para quem morre bastante, tá... Ah, não. Uhul, estrelinha. Tomou isso. Nossa, eles slowdown, slowdown, cara. Não é do PC, como eu já disse. Tô jogando no console de verdade, cara. Ah, mano, eu não queria fazer isso, mas... Só fã de fazer, senão, porque ele fica paralisado por um tempo. Só em ocasiões específicas. Vai, sapo. Não era para... Ah, tá. Renderizações. Fãs, fãs, fãs. Ixi. Se eu fosse conchado, ele travava a mina sozinho ali. Né, mas... É arriscado, vocês sabem que é arriscado esse jogo. Não, não. Mas cadê o clã? Cadê meu clã? Ai, não tava conseguindo tocar. Eu não queria pegar, mas tudo bem. Eu ia trocar pra Rude. Vocês sabem que esse jogo é arriscado demais. Não vou tentar controlar, não. É muito perigoso. Não vou tentar controlar, não. É muito perigoso. Curiosidade que eu gostaria de compartilhar é que pra virar a câmera nesse jogo é o R2 ou L2, não é o analógico. Se tu virar o analógico, você dá um zoom ou, sei lá, pra aqui, em primeira pessoa. Fica aí a curiosidade. Até que é uma escolha bem interessante, né? Porque seu dedo tá sempre no analógico e no X, então faz sentido ser no R2. Na verdade, eles foram bem espertos. Viu? Tô elogiando o jogo, ó. Tô elogiando. Olha, você podia sair... Não, não. Ah, mano. Cadê meu time? Troca... Vamos lá. Cara, desafio semelhado não é no primeiro, não é? Quase. O que que tem aqui? Não, o que que tem aqui? Volta. Por que que botar um lugar com nada? Eu vou pegar aqui. Gostei. Eu vou pegar aqui. Gostei. Olha, uma vidinha. Vamos lá. Isso é um pouco demais. Ativar esses intervalos de balança. Hum, hum. Eu acho que esse rapete é muita frase também nesse jogo. Ah, cara. Eu tenho que ocupar o Omega, cara. Não os outros. Vai ficar parecendo esses carinhas de escudinho. Ah, eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Nossa, eu tinha... Nossa, ainda bem que eu tinha um escudo, cara. O que é isso? Talvez nós podemos ir atrás da igreja. Apesar que eu não estou botando fé, não, cara. Que... Que esse aqui era o desafio esmeralda. Eu acho que era o segundo, cara. Eu acho que era o primeiro, não? Vamos ver. A gente vai descobrir agora. Essa fase foi curta. Para os padrões Sonic Heroes. Essa fase foi curta, na verdade. Eu acho que era o primeiro, não é o segundo, não é o segundo, não é o segundo, não é o segundo. Sonic S para qualquer coisa que você faça. Ah, era bônus challenge, cara. Nossa, eu fiz tudo aquilo para um bônus challenge. Poxa vida. Estou sério. Agora vou usar aqui para treinar um pouco. Nossa senhora. Como é que o desafio esmeralda não tem esses tarequinhos, cara? Cara, é muito difícil controlar. Mesmo, eu não estou exagerando. É muito difícil. Como é que eu vim parar aqui? Eu não consigo descer. Vocês entendem meu ponto? Já perdi, já perdi. Já perdi. Nossa senhora. Como que eu vou pegar esmeralda, cara, nesse jogo? É muito difícil. Lost Jungle. Essa fase é interessante, a ambientação dela. Ela até que é interessante. Eu já joguei com o Tink and Olics. Estou lembrando aqui. Por que eu estou explicando? Vocês já viram? Quem acompanha a série. Olha, isso aqui está diferente. Mais que o normal. Ai, você roubou um saco. Vou ignorar você. Foi mal, cara. Mas não vale a pena te matar. Ah, eu vou ter que matar ele assim? Ah, mas não brinca não. O que que dá pra ser isso aqui? É uma mola? Eu não posso ir pulando ali, não? Oh, Deus. Eles ficam... Ai, que saco. Tá vendo? Eles ficam machucados e eu não consigo atirar ele. Beleza, foi, foi, foi. Põe. Esse nem tem graça. Ele só... Tá ligado? Nem tem graça. O que que tinha ali? O que que tinha ali? O que que tinha ali? Ah, era um escudo. Que saco. Pedi um escudo. Oi. Tchau. Sempre que der pra... Ih, esse... Esse sapo é o oposto do outro. O outro que trazia coisa boa. Esse aqui trazia desgraça. Não tem como. Ele vai ativar a chuva de qualquer jeito. Não tem como eu passar aqui. Se ativar a chuva. Isso foi bem racista. Tá ligado? Nada a ver. Ela só falou da cor do sapo. Desgraça. Esse sapo é o oposto do sapo. O oposto do sapo. O oposto do sapo. O oposto do sapo. Agora sim não posso perder. O oposto do sapo. Da chapa, sabe? Sei lá. Então eu vou para o Omega. Acho que vale a pena upar ele. Ué? Nossa, quase que ele pegou. Eu acho que ele pegou, só que eu matei. Porque ele xingou. Aqui, essa parte aqui é onde o Tinker Alex começa. Essa parte é onde o Tinker Alex começa. Agora eu estou reconhecendo. Não, não, não. O Tinker Alex e o Tinker Rose também, né? Eu ainda não joguei com o Tinker Rose, então não faz muito sentido eu comentar sobre eles. Não joguei com eles aqui no canal. Já joguei esse jogo assim. Todo jogo que eu traguei para o canal, normalmente eu já zerei. Para não ficar empacado e demorar anos para zerar. Que nem o Crash into Insanity, que eu fiz a série e demorei, tipo, três anos para zerar. Um dia não saboroso. Tudo bem. Up to you, Rouge. eles morreram mas caem lá embaixo e morrem porque caem lá em cima é difícil mas eles caem e morrem é meio perigoso mas vamos lá e quase que não foi um nessa parte eu sempre morria nela tá e vamos lá vamos lá scriptado não tem como errar teoricamente boa mas é justamente porque scriptado que dá trabalho na verdade oi sapo obrigado só obrigado não se não ativou o que que você ativou oi 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 É bom ver você de novo. Tem mais checkpoints. Tem que upar todo mundo de novo, né? Mano! Eu vou matar isso do jeito mais lento possível. Não quer saber. Pronto. Não vale a pena, mano. Muito trampo. Legal esse efeito indago. Eu tenho que cair aqui, né? Com o Shadow. Não sei, porque não tem placa nenhuma, viu? Nada. Vou só pular. Também funciona. Pula aqui? Tá meio confuso essa parte aqui. Olha o robôzão gigante que eu vou completamente ignorar. Deixa eu enxergar. Dá pra voar de novo. Eu ficaria bravo. Eu ficaria bravo. Se o jogo tivesse dado erro. Ali. Boa, peguei a estrelinha. Rala, amigo. Rala. Tô com a estrelinha. Ah, mas não brinca não, mano. Só que me faltava, cara. Ah, o que que foi isso? Ah, mano. Quem que atidou em mim? Não foi você? Ah. Ah, cara. Acabou com a run. Simplesmente, eu estou com a run. Ué, não era pra... Ué. Não era pra vir aqui. Obrigado pela dica, Shadow. Vou pensar. O que que é um croak? É tipo... Ribbit croak, sapo faz? Vai com outro gigante, né? Pai, que preguiça. Que preguiça, hein? Vamos lá, né? Gravar um vídeo de uma hora. Outra fase estava tão legalzinha. Outra fase, apesar dos apesar. Eu não sei o que que tinha ali, mas já vai ter coisa boa. Estava tão legal aquela fase curtinha. Então, sapo. O que que era pra acontecer? Acho que era só pra liberar uma coisa. Ah, sim. Era só pra você consertar um negócio que você mesmo tinha feito. Entendi. E vai ter outro desafio seminal? Como é que é? Será que não vai ter outro desafio seminal? Só mais um? Não vou ir rápido, não vou ir. Valeu a pena, isso aqui valeu a pena. Não, acho que eu tenho que cair aqui. Vou dar uma puxada aqui rapidinho. Só pra pegar um impulso. Acho que não tinha mais nada além disso. Caralho. Ah, mano. Por que a câmera tá travada pra trás? O que? Lá vamos nós. A parte do crocodilo. A parte do crocodilo. Como que é legal, gente. Como que é legal. Olha. Ai, ai, ai. Sem desafios emeralda. O que que tinha ali, cara? Aposto que tinha um desafio emeralda, né? Ai, nossa. O som. Solou. É isso aí. Sem desafios emeralda pra você. Ai, que triste. Bom, tomar que não cracha agora, porque vai vir uma cutscene. Crachar sim, quer dizer, para de dar vídeo, né? Porque esse jogo não gosta muito da minha placa de captura. Olha, o Sonic. Olha, é o Sonic. Olha, olha, é o que é o Hedgehog. Eu me lembro o que o grande rosto é todo. Eu acho que esses caras vão acabar ficando no meu caminho e fazendo problemas. Ei, não é isso? Hã, fala de ser louco e cheio de surpresas. Lá de tempo, não se vejo, garoto. É isso aí, muito mal que você teve que vir todo esse caminho por nada. Vamos levar isso aqui. O que você disse? Censores flotam na Eggman. Não-compliante intruders vão ser destruídos. Não você sabe? Nós temos um dia com o Eggman, também. É isso aí? Bem, então, vai ser um dia para morrer. Ei, é minha linha. É minha linha. Ok, tá seguro. Lá vamos nós, né? Eu não faço ideia qual é uma boa estratégia, então eu só vou... Então, eu só vou fazer isso aqui. Eu sei lá se tem uma boa estratégia para fazer isso, na verdade. E lá se vai o Shadow. Lá se vai o Shadow. Eu ganhei? Como que eu ganhei? Não faço ideia o que eu fiz, mano. Não faço ideia o que eu fiz, mano. Bom, galera, eu... Essas fases aqui é legal. Combinaria, né? A gente está em YouTube. Vamos ver se eu vou demorar muito para gravar. Sem cutscene. É isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aí. E até a próxima. Desculpa ter dado essa pausa grande, mas... Fazer o quê? Ninguém viu esse vídeo desse canal mesmo? Até a próxima. Tchau, 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 tchau.